Olá, chegou na página de intercessores, você não sabe como você é uma pessoa importante no campo missionário, intercessão vale mais do que ouro, são as pessoas que estão de joelho para a gente poder ir mais longe, então eu peço para você aí, participe do cursinho antes de entrar em contato com o missionário, é importante você ter a participação no cursinho lá, que eu vou ver se você fez o cursinho, e aí depois você vai selecionar, entrar no grupo de intercessores no WhatsApp, nós vamos conversar ali e te ajudar também para você ser intercessor, ok? Então seleciona aí embaixo, todos, sempre está chegando um missionário novo, nós estamos começando com poucos, e logo vai ter bastante missionário e está aberto e é de graça para todo mundo, tá ok? Deus abençoe, escolhe seu missionário e faz o seu curso primeiro de intercessor, é importante, tá ok? Deus abençoe! Deus abençoe!